15 minutos ditatorial, tá de volta porque tá. Se você me dá o canal, você vai encontrar outro Marcelo falando com você. Porque aqui é assim, maluco, a ditadura é louca. E o AI-5, meu querido, que é a boata institucional. Você me chamou de que? Mano de bridge. Para com esse negócio aí. Fiquei lembrando do meu passado não, hein? Desculpa, desculpa, eu queria apenas um dia compreender o porquê dessa ponte. Olha, Mano de bridge, o seguinte, tem o ato institucional número 1, número 2, número 3, o ato institucional é que nem o CREO, vai piorando de acordo com as suas velocidades, né? Ato institucional número 1, CREO, não pode ler Lenin, CREO. Ato institucional número 2, liberdade de imprensa, CREO. Ato institucional número 3, CREO, 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 CREO. Fiscagem nas escolas, CREO, fiscagem nas escolas, CREO. NÃO, ato institucional número 4, exila, exila o Caetano. CREO, mata o Prestes, CREO. Ato institucional número 5, CREO, 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 CREO. CREO, 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 CREO. Chico Buarque, Liz Regina e... Kid Abelha. O Kid Abelha foi censurado pela ditadura. É mesmo, por causa de quê? Coitada, Paula Toler é uma gatinha. Que absurdo. Por que será que o Kid Abelha foi... Será que aquela parte do sax... Cara, eu não gostei desse sax. Qual o argumento? O que aconteceu, cara? Ah, rapaz, eu não sei. Isso é uma questão muito inteligente a fazer. Fazer amor de madrugada. Não, rapaz, aqui foi censurado. Amor com jeito de virada. Olha que coisa. Que nada. A que foi censurado foi aquela... Tira essa bermuda. Faz quero você sério. É, tira a bermuda, né? Que papo é esse? Deve ter sido isso. Safadeza. Safadeza, tira a bermuda. Safadeza, tem razão. Você podia ser um censor também, The Bridge. Você faria dois censors de uma de outra. Agora tem um perigo nisso aí, que é você ter paranoia. E achar que todas as músicas estão atacando você. Imagina o militar paranoico falando... Vamos ouvir. Segura o tchan. Amarra o tchan. Amarra quem? Amarra quem é esse tchan? Amarra o tchan. Tchan é o informante. É o informante, o tchan. Tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço. Ou seja... Pegue a gema logo. Eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho. Boto pra quebrar. Quebrar o quê? Que canto é esse? Vai fazer baderna na rua. Baderna na rua. Que canto é esse que ele tá quebrando? Quer dizer, é um perigo isso. Agora vamos terminar o nosso programa fazendo uma música que é um desafio que a gente tá se propondo aqui que vai incluir o nome dos cinco presidentes do período militar no Brasil. Geisel, que tem várias rimas, né? É, Figueiredo, Garrastazu, Médici, Costa e Silva e Castelo Branco. Ditadura militar não dá Eu bato, eu espanco Começou lá em meia quatro Foi com o Castelo Branco Ah, não vou gastar minha saliva Pra depor o Costa e Silva Agora eu vou falar pra tu Emílio Médici Tu é garrasta azul Garrasco azul desse Brasil Mas eu vou cantar ainda sobre o resto O sobrenome é Geisel, o nome é Ernesto Mas, meu Deus, vai acabar o medo Acabou a ditadura Com o governo Figueiredo Com o governo Figueiredo Aí vem o Tancredo Que vai morrer, que vai morrer fez aliança, meteu a mão na nossa poupança, Lula lá, depois do FHC, THC, liberado pra você, THC, liderado pra você, o Lula é um cara, ele me comove, pra ele eu dou nota não a vi, TC, liberado pra você, o Lula é um cara, ele me comove, pra ele eu dou nota